Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Robson e o vídeo de hoje é mais um tutorial super legal para vocês fazerem com as crianças. São lindas ponteiras de EVA, vejam que lindas que elas são as ponteiras. Vocês vão precisar de dois retângulos de 15 centímetros de largura e 7 centímetros de altura. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser pegar a cola TechBond e vamos juntar os dois retângulos e no meio ergue a tampinha assim, vamos erguer e aqui no meio nós vamos dar um pinguinho, só um, para fixar os dois retângulos. Só um pinguinho no meio. Apenas um pinguinho. Apertou uns segundos, alguns segundos e colou. Ficou assim, colado no meio. Agora nós vamos começar. Nós vamos fazer tirinhas, eu vou cortar aqui bem pertinho da câmera para vocês verem. Tirinhas bem fininhas até o meio do EVA. Vamos cortar todo um lado, depois o outro lado. Pronto, um lado já foi cortado. Agora nós vamos cortar o lado de baixo até o meio e vai ficar só um pedacinho aqui no meio para segurar as duas partes. Vamos começar a cortar o outro lado, a parte de baixo. Pronto, agora ficou assim, ó. Cortadinho dos dois lados. E agora nós vamos começar a enrolar bem apertadinho. Vamos enrolar bem apertadinho. Assim, ó. Vejam como que ele fica. Agora nós vamos colocar um pinguinho de cola só aqui. Bem no meio. Colocou a cola, segura alguns segundos. Para fixar. E a parte de trás também. Um pinguinho de cola também. Essa cola, ela é muito boa, é só um pinguinho para colar. Não precisa de muito. Pronto, ó. Chegamos até aqui. Feito isso, agora nós vamos abrir um lado. Vamos abrir... Assim. Abriu. Agora nós vamos abrir o outro lado. Assim, ó. Ele já está quase redondinho. Vamos apertar bem assim. Para fechar, ó. Aperta bem. Agora, está vendo esse meio aqui, ó? Que ficou esse espacinho? Nós vamos ir passando a cola, que é que bonde. Aos poucos. E vamos apertando. Que aí, ele vai fechando. Ó. Aqui já ficou fechadinho, está vendo? Agora nós vamos passar aqui, ó. Onde está aberto. Passando a cola e apertando. Vamos fazer em toda a volta. Pronto. Fizemos em toda a volta. Agora nós vamos ir arrumando assim a bolinha. Para ela ficar bem redondinha. Vamos fazer assim de um lado. Para ficar bem... Espetadinho assim, ó. Como se fosse uma bolinha. Depois nós vamos acertar com a tesoura para ficar redondinha. Ó. Aqui tem um espacinho ainda. Vamos passar até aqui bonde. Para não ficar nenhum espaço aberto. Passou, apertou. Vejam que fácil que é fazer. Agora aqui vai ser a parte da frente. Aqui na parte da frente nós vamos colar os olhinhos que se mexem. Esses olhinhos plásticos. Olha, eu tenho vários deles aqui. De vários tamanhos. Eu vou usar um tamanho grande. Nós vamos usar esses olhinhos aqui, ó. Que se mexem. É muito fácil de encontrar em papelarias. E é super baratinho. Então, nós vamos colocar aqui na parte da frente, ó. Vocês escolham um lado para ser a frente do bonequinho de vocês. Eu vou colocar o olhinho dele aqui, ó. Agora, para fazer a boquinha, eu peguei uma tampa desses canetões para marcar uma meia lua. Então, vocês vão pegar o EVA e bem na pontinha vocês vão marcar a metade da tampa. Vejam como eu vou fazer. Aperta. E vejam que ficou uma marquinha aqui, ó. Nós vamos cortar essa marquinha que será a boquinha. Assim fica bem redondinho. Vejam que bonitinho que ficou. Redondinho. Agora, nós vamos colar aqui, ó. Arrume bem a carinha do bichinho. Arruma bem a carinha do bichinho para nós colarmos a boquinha aqui, ó. Mesma coisa. Passa a cola até que bonde. E vamos colar. E ficou assim. Vejam que lindinho. Olha os olhinhos dele. Faz até um barulhinho, ó. Ó, vocês vão cortar um quadradinho assim. Eu não medi, eu fiz a olho. Daí, vocês vão dobrar um lado. Dobrar assim, ó. Passar a cola aqui. E fechar. Vamos lá. Vamos passar a cola. Pouca cola também. E fechar. Fechei e ficou assim. Vamos ver se vai caber o lápis. Deixa eu tirar esse que já tá. E, ó. Coube. Agora, nós vamos dar o acabamento, né? Aqui na bordinha de cima, vamos passar a cola do lado de dentro. Só um pouquinho. E apertar. Aperta. Segura alguns segundos. E agora, vamos dar um acabamentinho embaixo. Vamos cortar pra ficar bem retinho aqui o final. E ficou assim. Essa é a base pra colocar o lápis. Agora, aqui atrás, nós vamos erguer aqui o cabelinho. E vamos tentar colar bem retinho. Aqui. Vamos medir pra colocar retinho com o rostinho na frente, né? Pra não ficar torto. Vamos passar a cola aqui. Não precisa ser muito, ó. Passa esse tanto. E... Vamos medir. E... Apertou. Ficou assim. Aí, a gente abaixa esse cabelinho. Agora, nós só vamos dar acabamento e passar a tesoura aqui em volta pra ficar bem redondinho. Essa é a nossa ponteira finalizada. Vamos colocar ela aqui no lápis. Pra ver se ela ficou certinho. Vejam. Essa é a nossa ponteira. Depois vocês podem arrumar, assim, o cabelinho atrás pra deixar espichadinho. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Cliquem no sininho pra ativar as notificações. Um grande beijo. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.